Música Olha que coisa mais linda, primo! Olha isso, primo, olha isso! O nome do Senhor Jesus! Glória a Deus! Ele foi me desculpando, sim! Ele foi me desculpando, sim! Ele foi me desculpando, sim! Ele foi me desculpando! Vamos lá, desculpando! Vamos lá! 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 Quebraram aqui tudo já. Quebraram aqui tudo já, quebraram aqui tudo já, quebraram aqui tudo já. Quebraram aqui tudo já, quebraram aqui tudo já, quebraram aqui tudo já, quebraram aqui tudo já. Gente, muita confusão aqui, a polícia está entrando no braço contra os terroristas. Olha aí, pessoal, o helicóptero da UPS jogando bomba para dispersar os terroristas que estão aqui. Olha aí. 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 Olha aí.